Você realmente está preparada para a chegada do seu bebê? Esse é um ponto que a gente precisa ter sempre em mente. O que vai acontecer comigo depois que o bebê nascer? Como cuidar desse bebê? Então, a minha primeira dica para você que está grávida, para você que está no iniciozinho da gestação ou até que já está em uma fase mais avançada da gestação, a minha dica é, converse com os profissionais que te acompanham e se você é obstetra, se você é nutricionista materno infantil, entenda que a gente tem que preparar essa mulher desde o início da gestação para o pós-parto. É muito frequente a gente ouvir no consultório assim, Andréia, eu me preparei muito para o parto, eu tive o parto do jeito que eu sonhei, mas ninguém me preparou para o que ia acontecer depois. E de repente, estava eu e meu marido ali, na maternidade, com aquele bebezinho lindo no colo, morrendo de medo, de angústia, de ansiedade, porque a gente simplesmente não sabia o que fazer. Eu não sabia o que comer, eu não sabia se eu deveria continuar tomando os meus suplementos, eu não sabia identificar de onde vinha aquele choro do bebê, se ele estava com fome ou não, eu não sabia sobre o cocô do bebê, sobre a urina do bebê, eu não estava preparada. Me preparei para o parto, mas me esqueci de preparar para o pós-parto. Então, a primeira dica que eu quero dizer para você, prepare-se, faça bons cursos sobre maternidade, sobre cuidados do bebê, como dar o banho, como cuidar do umbigo, o que é o mecônio, o primeiro cocô do bebezinho, converse muito com os profissionais que te acompanham, entenda que a lamentação não se aprende só depois que o bebê nasce. Esse preparo tem que acontecer desde o início da gestação. A lamentar é incrível, mas muitas vezes, por dificuldades ali no pós-parto, às vezes ainda na maternidade, essa mãe já sai da maternidade com uma fissura, já está doendo muito, ela não teve ninguém para dar o suporte, nenhum profissional para dar o suporte, e aí a gente começa a perder essa luta para a amamentação. Então, a primeira dica é, entenda que você tem que se preparar agora. Se você está vendo esse vídeo, essa é a oportunidade de você começar a pensar sobre o que vai fazer depois. Entenda que você precisa sim, se você é mãe de primeira viagem especialmente, fazer cursos, é que falem sobre o que acontece depois, sobre os cuidados, principalmente os cuidados com o bebê. Acompanhe com o nutricionista materno infantil, e aí você vai ter, e agora já a dica sobre alimentação, você vai ter uma alimentação saudável, muito regrada, muito equilibrada, muito variada durante toda a gestação. E lá no pós-parto, você vai continuar se alimentando de maneira saudável. Essa é uma dica muito importante. A gente costuma falar, e eu costumo falar com os meus alunos profissionais da saúde, que às vezes existe aquela cultura da farra na maternidade. Então, o bebê nasceu, essa mãe já começa a comer um doce, começa a comer um bem-nascido, começa a comer um excesso de produtos, derivados de leite, e de repente você altera ali o perfil intestinal desse bebê, já com repercussões, com gases, e essa mãe começa a ficar muito insegura. Em termos alimentares, o ideal é que você venha com um estilo de vida saudável, o bebê nasceu, você vai continuar comendo de forma muito saudável, variada, vai tomar muito líquido, e vai seguir ali as orientações profissionais que te acompanham. Outra coisa super importante é você saber que o bebê precisa mamar em livre demanda. Essa é uma dica que muita gente não fala, mas que é extremamente importante para os primeiros dias de vida do bebê. O que é a amamentação em livre demanda? É o bebê mamar sempre que ele precisa, sempre que é necessário para ele. A questão é que como ele acabou de nascer, às vezes você ainda está na dúvida se é hora dele mamar ou se ele está chorando porque a fraldinha está cheia, por exemplo. Então, nesse início, a minha dica é, na dúvida, amamente. Não caia nessa história de amamentação a cada três horas, a cada quatro horas. Bebê nasceu, amamente em livre demanda, especialmente nas primeiras semanas, nos primeiros meses, isso é extremamente importante, para que o seu cérebro compreenda o quanto de leite ele precisa produzir para aquele bebê. E só tem uma maneira de saber isso. É você levando o seu bebê para o peito, amamentando-o todas as vezes que ele precisar. Então, é muito importante essa dica. Alimente-se bem, converse com a equipe que está te acompanhando em relação à sua suplementação. O ideal, olha o preparo, hein? O ideal é que lá no final, o seu nutricionista materno infantil e o seu obstetra, que eles possam já te deixar orientada sobre os suplementos que você vai continuar tomando no pós-parto. E aí, por volta de seis semanas, repete os seus exames laboratoriais e uma nova suplementação vai ser feita. Alimente-se adequadamente, suplemente com aquilo que te foi prescrito e que é necessário, hidrate-se bastante e amamente em livre demanda. Esses são os primeiros cuidados. Aprenda a se conectar com o seu bebê, entenda que o estresse, o medo, a angústia, a preocupação, elas devem ficar para o lado de fora. Quanto mais relaxada você estiver, quanto mais tranquila você estiver, mais chances você tem de conseguir amamentar o seu bebê plenamente, porque o estresse diminui a produção de leite materno. Quando você aumenta a adrenalina, os hormônios mudam e a produção de leite materno diminui. Então, querida, se você está vivendo a maternidade, se você está preparando para depois, as principais dicas que eu quero compartilhar com vocês hoje são essas. Alimentação, suplementação, tranquilidade e amamentação em livre demanda. Algo muito importante também de ser observado desde a gestação. Quem vai ser o pediatra que vai te acompanhar? É muito importante você já se conectar com esse pediatra. É muito importante você já ter uma consulta no pré-natal e ele te orientar sobre o pós-parto. Uma dica muito importante. O bebê perde até 10% do peso na primeira semana. Por isso, é muito importante que você vá nos primeiros dias de vida após a alta nesse pediatra que te acompanhou e que vai acompanhar o seu bebê para que essa questão dessa perda de peso se ajuste e não tenha nenhum estresse. E a partir daí, ele vai te orientar em quanto e quanto tempo você deve voltar. Bom, essas dicas podem fazer a diferença no seu pós-parto, na amamentação, nas primeiras semanas e meses de vida do seu bebê. Então, deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe com toda gestante porque é um assunto extremamente importante. Empodere-se! A maternidade é incrível, é encantadora, mas você, unida de informações relevantes como essa, vai, com certeza, conseguir trilhar esse caminho com muito mais tranquilidade. E uma dica é, entenda que fazer o seu melhor basta. Não existe mãe perfeita, não existe maternidade perfeita. Faça o seu melhor e curta o seu grande amor. Estamos juntas nessa caminhada, vai ser lindo, compartilhe esse vídeo e vamos lá, fazendo a diferença nessa geração. E aí Obrigado.